Salve, salve rapaziada, Tavares 160 na área e mano, eu fui desafiado no YouTube mano O cara que me desafiou se chama Marcos VMC, mano ele fez uma loucura na moto dele, ele depinou a frente Depinou a traseira inteira da motinha dele que é um ACG 125 mano E dá uma olhada no que ele falou pra mim E eu quero ver aí ó Tavares, te desafio tu de chavar a motinha aí que nem eu te chavei Botar pipoquinha de milho no escapamento é fácil Agora eu quero ver tu fazer isso aqui na tua fazinha, que tá top Isso mesmo mano, ele me desafiou a depenar a montadinha Ele falou que é fácil fazer desafio de escapamento e quer ver a montadinha toda depenada A frente e a traseira mano, toda depenada Então mano, o desafio foi aceito, eu vou depenar hoje toda a montadinha Vou deixar ela no pique de natal e também vai ser um especial de 300 mil Eu acredito que nesse vídeo aqui que vocês estão assistindo, a gente já tenha batido 300 mil inscritos mano E se não bateu, é especial do mesmo jeito, demorou? Especial de 300 mil, especial de natal, vamos depenar toda a montadinha Dá uma olhada de como que ela já tá Se liga, a montadinha tá aí mano, tudo certinho A frente, as abas aí, os ferros de proteção que eu acho muito louco Traseirona azul aí que eu falei que eu ia pôr Só tá faltando a tampa lateral, pode pôr? Aqui tá um escapamento já, só o cano mano Eu deixei, na verdade eu fiz um vídeo de uma ponteirinha Fazendo essa ponteirinha aqui, mostrando barulho Então, se você não assistiu, o link vai tá na descrição do vídeo Depois de assistir esse vídeo, assiste lá o da ponteirinha, demorou? E também vai tá no final dos vídeos, nos vídeos finais Beleza? Então tá só o cano já montadinha no esquema O desafio é o seguinte O desafio é tirar toda a frente e tirar toda a traseira mano Vou te falar, a frente não é difícil de tirar mano Porque assim, a das nove é o seguinte Se você tirar essa parte aqui, o visor, vai sair tudo mano Sai a seta, sai aqui, aqui Só vai sobrar o painel e a aranha que é o que segura o painel Beleza? Isso aqui também é fácil de tirar, eu tiro rapidão mano Questão de 15 minutos, eu tiro toda essa frente aqui O problema mano, tá na traseira Como eu disse, o escapamento já tá solcando Que também fazia parte aí do desafio Então, o escapamento já era, já tá no esquema A traseira da Titan, que é o complicado mano Por que que é complicado essa traseira da Titan? Porque mano, se liga Nessa parte aqui que segura a placa e segura a lanterna traseira Ela é uma só mano, aqui e aqui Então tipo assim, se eu tirar ela, puf, fica sem traseira Mas não vai ter suporte pra segurar isso aqui Porque isso aqui é preso aqui Então se eu tirar isso, eu tenho que tirar isso Então mano, fica meio complicado E se eu tirar toda essa traseira e deixar só o principal que é aqui embaixo O problema que a traseira da Titan tem também É que ele vem até aqui mano Então tipo assim ó, olha o tanto que vai ficar Pra baixo do paralama principal Então eu teria que tirar o paralama principal também Mano, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso Com a traseira, qualquer coisa a gente vai pôr a traseira da Fan 160 de novo Que é muito mais fácil de Mano, de deixar a traseira depenada E a frente a gente vai tirar A gente também vai tirar o retrovisor aqui ó Deixar a montadinha toda depenada E vamos ver o resultado aí como que vai ficar Se vai ficar com a parecia legal ou não Lembrando, esse é um especial de 300 mil Pode pôr Depois também a gente pode até dar uma voltinha na moto com ela na rua aí Pra ver as impressões em cima da moto Então é isso, o desafio foi aceito Vou tá fazendo isso agora na montadinha E mano, vai lá no canal do Marcos do MC Que vai tá aqui na descrição do vídeo Comenta lá Vim pelo Tavares 160 Vamos dar essa força lá O canal dele eu vi lá, gostei bastante E achei legal mano E pra ele saber também Que a gente cumpriu o desafio que ele fez Beleza? Então vai lá no canal dele O link vai tá na descrição do vídeo Comenta Vim pelo Tavares 160 E bora desmontar toda a montadinha Depenar ela Vim pelo Tavares 16 Watching all this time slip by Now I realize You know I've been waiting You know I've been waiting You know I've been waiting But will you wait for me? I know I've been waiting I'm waiting for my time to shine just like a diamond But life is rough and I ain't with that funny stuff I use it all as motivation But it's hard to have the patience Hey, rapaziada, olha só como que tá ficando, mano Já tirei a frente aqui, que é o farol e a aranha Eles estão aqui, são duas partes Bem rapidinho pra vocês verem Beleza? Tirei E também tirei os retrovisores Tá aqui, firmeza? A traseira eu vou ter que pôr a antiga mesmo da Fan Porque a da Titan vai ficar meio zoado Se depender só ela Então, ficou aqui Eu vou pôr umas fitas aqui pra grudar certinho Vou colocar alguma coisa aqui na frente pra tampar esse buraco feio E, mano, vamos continuar o projeto aí Desmontando, depenando A montadinha 160 Só falta traseira agora, mano, demorou? Vamos tentar ir rapidão aqui Pra ainda postar esse vídeo aí pra vocês Demorou? Vamos que vamos Tchau! Tchau! E aí E aí Se liga só rapaziada As peças que eu tirei da 160 pra deixar ela deschavada As laterais traseira, a churrasqueira Olha a traseira dela aqui Será que tá depenada? Lanterninha aqui Paralama não coloquei da fan, não coloquei e desisti Muito complicado Mano, preferi deixar da titã mesmo, vai ficar deschavada Mas com o paralama traseiro da titã Aqui tá as tampas laterais Vou fazer surpresa pra você Porque aqui na frente dela tem algo Que eu coloquei diferente Aí tá a frente A outra lateral e os retrô Vamos só montar as laterais agora Montando as laterais Já vou mostrar pra vocês como que ficou ela Nossa, o bagulho tá deschavado Rapaziada Vou tá mostrando aqui pra vocês Espero que vocês gostem Rapaziada, é o seguinte Só vou terminar de montar a montadinha ali Colocar as laterais dela E vou mostrar pra vocês aí Ela toda depenada Eu fiz na frente dela algo diferente Vou tá mostrando pra vocês Vocês vão montar até achar legal Então mano Já deixa o like nesse vídeo aí Paga ele Deixa no like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Pra não perder mais nenhum vídeo do canal E me segue lá no Instagram Arrubatavale160 Vamos montar as laterais aí E vamos ver como que ficou a montadinha toda depenada Traseira depenada E a marra constrói Os menino de chava Meia tá só o buraco Que é pra não raspar a placa Vai, vai E a ronda constrói Os menino de chava Transalp sem a rabeta Com a traseira depenada Ó, e se eu virar no grau? É problema meu Minha moto não é do ano Mas não foi papai que deu Entendeu? E se eu virar no grau? É problema meu Minha moto não é do ano Mas não foi papai que deu Escutar E a marra constrói Então rapaziada Foi assim que ficou a moto Toda depenada A traseira, se liga A plaquinha tá aqui do lado Ninguém viu A traseira Deixei o paralama da Titã mesmo Ele tem esse bagulho aqui Que eu acho zoado Mas E isso aqui também Quando ela fica depenada Ela fica meio estranha Mas Pra tirar era muito trampo E pro outro Então deixei esse E aí tá com o escapamento de estralador Porque mano A continuação desse vídeo Foi outro dia Aí eu tive que pôr o estralador de volta Ela não tá mais solcando Mas ó Depenadona Traseira dela Toda depenada E olha a frente E olha a frente Se liga A frente foi o melhor que ficou Com a máscara aí do Salvador Dali Na casa de papel Mano O bagulho ficou Louco hein Cheio da hora Só pra zoar mesmo Coloquei só pra zoar Escapamento aqui Eu falei pra vocês Estraladorzão Tá com Protetor de carenagem A máscara mano Na verdade tá aqui Pra tampar Os fios Os fios tá aqui embaixo Não tem como tirar os fios Que ali é do chicote Mas mano Tirei também o retrovisor Retrovisor também Já era Foi pro saco Se liga A visão de cima da moto Pra vocês verem Olha como que fica Em cima da moto Ó Sem frente Pra dar um grau hein Parece moto de Willing Ficou Chave moleque Top de linha Vou postar Umas fotos dela Lá no meu Instagram Quem quiser as fotos aí Do Instagram Pra pôr de papel de parede Postar nas suas páginas Do Instagram e Facebook Mano Corre lá Arroba Tavares 160 Demorou E aí O desafio foi aceito hein Marcos VMC Tá a moto aí ó Toda depenada Você não falou que Era fácil pôr Pipoca no escape Dependei a moto também mano Então é isso aí rapaziada Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou mano Deixa o seu like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E me segue lá no Instagram Arroba Tavares 160 Lá vou tá postando Todas as fotos da moto Toda depenada mano Então quer um papel de parede chave Me segue lá no Instagram Arroba Tavares 160 Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Vral Fui